108 dividido por 3,6. Esse exercício é muito comum em física, quando você tem que transformar uma velocidade de quilômetro por hora para metro por segundo. Aí você divide por 3,6. Bom, gente, vou ensinar vocês a fazer, então, essa divisão. Vamos lá. A primeira coisa que você vai fazer é olhar quantas casas decimais tem após a vírgula. Nós temos aqui uma casa decimal. Está vendo aqui o 6? Aqui está a vírgula, no 108. Então, eu tenho que o quê? Igualar essas casas decimais. Aqui eu tenho uma casa após a vírgula, então, aqui também eu tenho que ter o quê? Uma casa após a vírgula. Então, eu acrescento o zero. Para igualar as casas decimais, eu tenho que acrescentar o zero. Certo? Esse é o primeiro passo para você efetuar. O segundo passo, agora, é você andar com a vírgula. A vírgula está aqui. Eu vou levar ela para o outro lado e vou transformar esse número, que é 108, em 1080, dividido por 36. Ok? Para efetuar a divisão que envolve vírgula, você tem que eliminar a vírgula da divisão. Certo? Então, andei uma casa para cá, ou uma casa para cá, ficou 1080 dividido por 36. Agora sim. Feito isso, agora vamos fazer a tabuada do 36. Eu tenho aqui, 10 não dá. Está vendo aqui? 10 não dá para dividir. Eu vou ter que pegar o quê? 108 dividido por 36. Como que faz essa conta? Eu vou pegar o 36 e vou multiplicar por 2. 2 vezes 6, 12. Vai 1. Certo? 2 vezes 3, 6. E 1, 7. 72. Vamos pegar aqui o 36 e vou multiplicar ele por 3. 3 vezes 6, 18. Vai 1. 3 vezes 3, 9. E 1, 10. Opa, deu 108. Então, vai ser por 3 mesmo. Vou colocar o 3 aqui, ok? E o que eu vou fazer agora? Vou botar aqui o 108 e vou subtrair. 108 menos 108 vai dar o quê? Zero. E aí, o que eu faço agora? Abaixo aqui o zero daqui. Aí ficou zero. Não dá para dividir? Aí eu acrescento zero. Tem mais algum número para baixar? Se tivesse outro número para baixar, eu baixaria. Mas não tem. Então, acabou por aqui a conta. Ok? Então, a resposta aqui é de 108 dividido por 3,6 é igual a 30. Ok, gente? Beleza? Diz aí se ajudou ou não ajudou você. Conto com a sua resposta aí nos comentários. Grande abraço e até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau!